Marcos Gói Mais uma vez na Piscina 3 Para louvar o Senhor e exaltar o seu grande nome Adore a Deus com liberdade E exalte o nome do poderoso Senhor Jesus Aleluia Venceu a sua glória Te uniu e morreu por mim Mas seu poder venceu a cruz E fez o Senhor em ti Hoje entendemos que o Senhor Venceu toda a guerra aqui Pois deu o seu viver e amor E fez-nos um em ti Se Ele nos deu a vida Viver e nos tenta adorar Te citou em glória Para em nós se manifestar Todo o seu querer e vontade Somos como faz em suas mãos Sol e a luz A verdade Mensageiros da salvação Por isso Desceu da sua glória Se uniu e morreu por mim Mas seu poder venceu a cruz E fez-nos um em ti Hoje entendemos que o Senhor Venceu toda a guerra aqui Pois deu o seu viver e amor E fez-nos um em ti O mar E fez-nos um em ti O amor E fez-nos um em ti Claudinho e Sidney Vamos lá Vamos! É! Ele nos deu vida Se Ele nos deu a vida Viver e nos tenta adorar Jesus citou em glória Para em nós se manifestar Todo o seu querer e vontade Somos como faz em suas mãos Sol e a luz A verdade Mensageiros da salvação Por isso Desceu da sua glória Se uniu e morreu por mim Mas seu poder venceu a cruz E fez-nos um em ti Hoje entendemos que o Senhor Venceu toda a guerra aqui Pois deu o seu viver e amor E fez-nos um em ti O mar E fez-nos um em ti O mar E fez-nos um em ti O mar Eu vi a luz de Jesus Sobre a minha vida Esse é o novo rosto Nós vamos exaltar a Deus agora Todos juntos, vamos lá Chega de trevas, hoje eu vi a luz Nasci na morte para viver A tua alegria quero festejar Te exaltar e dançar de prazer Chega de trevas, hoje eu vi a luz Nasci na morte para viver A tua alegria quero festejar Te exaltar e dançar de prazer Maravilhoso conselheiro Deus Pai eterno e príncipe da paz Com a salvação já nasceu em mim Deus promete e cumpre e faz Maravilhoso conselheiro Deus Pai eterno e príncipe da paz Com a salvação já nasceu em mim Deus promete e cumpre e faz Isso, batendo palmas Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Deus Pai eterno e príncipe da paz Com a salvação já nasceu em mim Deus promete e cumpre e cumpre e cumpre e cumpre e faz Aleluia Aleluia Com a salvação já nasceu a paz Com a salvação já nasceu em mim Seus pecados poder confessar Ele se humilhar Que pra Deus te honrar E deixar tudo sobre o altar Prenda hoje tua vida pra Deus Entrega mesmo, pois quer transformar Com milagres poder Todo teu viver Pra queimar tudo sobre o altar Prenda hoje tua vida pra Deus Entrega mesmo, pois quer transformar Com milagres poder Todo teu viver Pra queimar tudo sobre o altar Sobre o altar Prenda hoje tua vida pra Deus O Deus de Israel Que está presente Que vence todas as batalhas Louva a senhora junto comigo Deus de Israel Que vence todas as batalhas 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 Que vence todas as batalha Vamos lá,ません E ouve ó Deus esta canção E vem de dentro e vem falar Que nosso amor por ti ó Deus É eterno e único Vem, pois, fazer morada Vem remoldar as vidas quebradas Queremos ser um mentir Damos vitória e vida Amor e paz Todos crentes E a Tua bênção Agora e sempre Amém Marcando o exército de Deus Na Sua presença Aleluia A Tua bênção 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 Oh, quanto amor eu tenho por Ti, Jesus Oh, quanto amor eu tenho por Ti, Espírito Santo Deus Oh, Deus Oh, Deus Deus Quanto as minhas mãos Então meu coração se enche de júbilo Quero consagrar a minha vida a Ti E me colocar sobre o Teu Pois quero viver em santidade a Ti Nada vai me impedir de te servir Glorificado seja o Teu Santo Novo Consagre o Teu Santo Novo Consagre a Tua bênção Consagre a Tua bênção Quero viver em santidade Quero viver de Ti Quero viver de te ir em santidade Quero viver de ti, em santidade Respiro com a verdade Em santidade e amor na tua presença Eu consagro a minha vida Nós nos consagramos a ti Em nome de Jesus Aleluia! Somos parte do reino de Deus Vamos louvar ao Senhor então com essa canção Parte do teu reino Aleluia! Passam-se os dias e o tempo Governos e reinos Que passam-se os reis Querendo e por sua verdade Fazendo injustiças Mudaram as leis Assim passa os céus e a terra Mas tu Deus é eterno Não há de passar Mesmo que tudo se mude Em tua palavra Se realizará Mais uma vez Passam-se os dias Passam-se os dias e o tempo Governos e reinos Que passam-se os reis Querendo e por sua verdade Fazendo injustiças Mudaram-se os dias e o tempo Mudaram as leis Assim passa os céus e a terra Mas tu Deus é eterno Mas tu Deus é eterno Não há de passar Aleluia! Mesmo que tudo se muda Mesmo que tudo se mude Em tua palavra Fim Faço parte Faço parte desse teu reino Que só permanece Pois é de amor Aleluia! 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 Crie em mim, ó Deus, um coração puro Renova em mim um espírito inabalado Ó Deus, crie em mim um coração igual a Deus Crie em mim, ó Deus, um coração igual ao teu Liberto para amar sem ter limites Quero rasgar e confessar E quebrantado te adorar Mergulhar na tua verdade, teu querido Crie em mim, ó Deus, um coração igual ao teu Sem mágoas, maldições e cheio de perdão Transborda-me a tua paz Tu és o leio, molde e faz Faz o ar teu rio, vive o teu mover Do teu coração Faz o meu coração Faz o meu coração A tua palavra, nem vou guardar Vem e acende a tua ação E o faz a Deus Aleluia Teu coração Faz o meu coração Faz o meu coração Faz o meu coração E o meu coração Faz o meu coração Faz o meu coração Faz o meu coração Mergulhar 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 na tua verdade, teu querer Cria em mim Cria em mim, ó Deus Cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu Sem mágoas Sem mágoas Sem mágoas Maldições e cheio de perdão Transborda-me a tua paz Tu és o leio, molde e faz Faz o ar teu rio, vive o teu mover Faz o teu coração 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 Vem e acende a tua chama e o faz arder Se profetiza sobre ele e o faz vencer Algo e acende o teu coração Faz meu coração e o teu viver Faz o meu Deus viver a tua palavra Nem vou guardar Vem e acende a tua chama e o faz arder Se profetiza sobre ele e o faz vencer Algo e acende o teu coração Deixe-vos a minha paz A minha paz nos dou E não vou a dor como o mundo Essa foi a promessa de Jesus para você Que haja paz em ti Haja paz em ti Tão pura e tão perfeita Fiel e verdadeira Que vem de Deus Não vem de nós Que só quem é e quer pode sentir Haja paz em ti E frutos de injustiça Amor, perdão e fé na vida Pra se afirmar Só em Jesus Amor, perdão e fé na vida E fecha paz E fecha paz aos outros Transmite Haja paz em ti Haja paz em ti Haja paz em ti Haja paz em ti O mundo tem oferecido aos homens Rapaz, juridosa, perigosa e passageira Mas o nosso grande amigo Jesus Cristo Que é o príncipe da paz Senhor soberano Vitorioso Triunfante em todas as batalhas Quer conceder a mais perfeita e maravilhosa paz Haja paz em ti Que guarde no seu coração O elo de uma comunhão Entre você e o teu Deus Haja paz em ti Uma eterna paz Onde a justiça O amor E o poder de Deus Estará sempre presente Na sua vida Não perca a esperança Que a tua vitória Já foi garantida Por Jesus Cristo Na cruz do teu pai Aleluia Louvado e glorificado Seja o nome do Senhor Vem dos céus Conta a fé Derramar teu milagre Vem um lugar na nossa vida Vem um lugar na nossa vida Sala agora o poder de Deus Vem nos encher de gozo Vem nos encher de gozo Vem nos encher de gozo Vou poder me visitar Tua Glória Vem Tua Glória Vem guiar-nos, ó Senhor Nossa alma te espera Pois no céu vamos reinar Contemplar Tua glória E viver pra te adorar Contemplar Tua glória E viver pra te adorar Contemplar Tua glória E viver pra te adorar Contemplar Tua glória E eu estou tão só Tão só Só na minha vida Só na minha vida Só no meu chorar Ficar comigo peço Não só nesse instante Mas em toda estrada Me perdoa, peste Pois só sei que Tu Sendo meu amigo É que eu serei feliz É que eu serei feliz Vou ficar comigo, mestre Já cai a noite E estou tão só Tão só Só na minha vida Só na minha vida Só no meu chorar Fica comigo, peço Não só nesse instante Mas em toda estrada Me perdoa, mestre Pois só sei que tu Sendo meu amigo É que eu sei feliz 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 Aleluia, aleluia, santo, 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 adorá-lo, em vencer a luz E glorizado, e glorizado, majestade, majestade, santidade, venha a vida Toda honra, toda glória, pois mereces muito mais Toma minha vida, já conforme o teu querer Para sempre, eternamente, vou viver pra teu louvor E receber da tua unção, do teu amor Toda honra, toda glória, pois mereces muito mais Toma minha vida, já conforme o teu querer Para sempre, eternamente, vou viver pra teu louvor E receber da tua unção, do teu amor Aleluia, aleluia, santo, 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 adorá-lo, em vencer a luz E glorizado, e glorizado, majestade, majestade, santidade, venha a vida Venha a vida em mim Aleluia, aleluia, santo, 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 adorá-lo, em vencer a luz E glorizado, e glorizado, e glorizado, majestade, majestade, santidade, venha a vida E glorioso, e glorioso, santo, 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 Obrigado por que você veio na sua mente. Obrigado, Pai, por que tu estivesse aqui por mim. E nós queremos ser doente. Com um só coração, com uma só vida, com um só Espírito. Faz-nos um em ti, em nome de Jesus. Amém. Desceu da sua glória. Se humilhou e morreu por mim. Mas seu poder venceu a cruz. E fez-nos um em ti. E fez-nos um em ti. E fez-nos um em ti. Aleluia. Batendo palmas em louvor ao Senhor. Ele nos deu a vida em seu nome. Aleluia. Ele nos deu a vida. E fez-nos um em ti. E fez-nos um em ti. E fez-nos um em ti. Para em nós se manifestar. Todo seu querer e vontade. Somos um em ti. Somos como o vaso em suas mãos. O sal e a luz. E fez-nos um em ti. A verdade. Mensageiros da salvação. Por isso. Desceu da sua glória. Se humilhou e morreu por mim. Mas seu poder venceu a cruz. E fez-nos um em ti. Hoje herdeiros do Senhor. Vencemos toda a guerra aqui. Pois Deus no seu viver e amor. E fez-nos um em ti. Por amor. E fez-nos um em ti.